Música Aqui no Campo Grande, moço Tinha tanto pobre Tinha um que estava de dois irmãos Zezinho Seu pai já contou o caso desses homens Não, mas seu pai era mais novo Tinha um que estava Zezinho E Firmino O Firmino Ele era preto Bachota assim Papudo Papo que eu vou te contar Você duvida O papo dele era tamanho de um coitete Desse tamanho Agora eu estou criando um papo Que é para pagar esse caso Que eu estou contando dele E O papo dele era desse tamanho E era um cordão igual um dedo Assim O papo dele era pendurado Que coitete E ele trabalhava O coronel Zezinho Direto era cortador de machado E eles mesmo Os Zezinho de mão dele É que tinha que dar conta de tirar madeira Tudo do mato Para poder abastecer a serraria Porque aí tinha serraria tocada com água Então Serraria tocada com água É Ele tinha que andar nesse mato Tudo aí Derrubando a cada jatubá dessa grossura Derrubava E aparava E falava que ele tinha que aparar Um pau dessa grossura Um thai só de um pai Abrir o thai só um pai Agora você pensa Como é que ele tinha que descer Esse thai até aparar esse pau E eles dois levavam conta Todo dia Ele manchia aí Trabalhando Pobre que só vendo Ele pra trabalhar que o papo trabalhava Porque pegava e julgava o papo No pescoço assim Marrava um pano assim Pra trabalhar Pra poder o papo ficar Balangando pra lá pra cá Falava pra que você Marra um pano firmino Uai Se não essa Essa cabraça fica balangando assim Escoité Fica balangando Se fosse hoje Não cortava isso Tirava Hoje ninguém tem mais papo A vida inteira morreu com esse papo Aí Mas tinha tanta gente pobre Que fazia dor Quer ver Eu era menino Quando eles morreram Eu guardei isso tudo na cabeça Aí tinha um thai Tinha Zezinho de Souza O Firmino Tinha Um thai de André Tinha Tinha uma biata Chamava Vitora Tinha Um thai de Biano O outro tinha um nariz chato assim Ele falava Bia Tinha 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 Eu sei que era tanta gente pobre Mais pobre E aqui E aqui você plantava 5 mil E aqui você plantava 5 mil De arroz E aí não plantava não sabia trabalhar Só mandado E aí vivia ali A Vitora Era uma velona branca Da cabeça branquinha Mas era forte Sabe Ela andava Pra ficar fora tudo Com um saco pra cá Funda Morava sozinha A tia Urrã Esperava Se morria um poço de capação Ela ia chegar Se ele tivesse morrido Ah o poço morreu Que que foi? Ah morreu de capação Ah Você não vai aproveitando não? Não Ah então eu vou levar ele pra me comer Põe ele no saco e ia embora Chegava não ter morrido aquele tanto de galinha de peste E aí galinha de peste Você está morrendo com peste? Você não está aproveitando não? Ah não Joga tudo fora Ih essa galinha gorda Você joga fora Está morrendo de peste Quer estar gorda Dá até manteiga pra comer Então eu vou levar uma sacada pra mim comer Chegava e enchia o saco com galinha morta Levava Chegava lá e despernava tudo Ela falava Está gorda que está de banho Assim Eu fui pegar a banho Dá pra não fazer comer E era a velha gorda sabe Morreu a vaca Eu fingi de cobra Ela ia lá e cortava Tirava aquele tanto de carne E saigava aquilo Falaram você vai comer Vitória tem veneno nisso ai Tem nada O sal tira tudo O sal O ar e tira tudo Não deixa nada Pode comer Até encher a barriga Morria a vaca evada Ela não comia sem carne não Tudo quanto é que galinha morta Pô Outra vaca morta Ela sugueitava tudo Ela fala Eu convigo gouda ó O povo fica comendo arroz e feijão Não tem carne Eu como carne todo dia Na casa tem embarazada De carne Assim ó E tudo morre É Tem que morre eu compro É Eu não deixo perder nada não E ele fica com nojo É Está tudo mágo Aí eu comendo só arroz e feijão Estava passando até falta Eu não passo falta não Eu como direto Aí o Zezinho trabalha O Firmino trabalha Não tem nada É De dia pra comer de noite É Desse jeito É É Esquisito demais Era uma pobreza Que fazia dor Viu